MÚSICA MÚSICA Aqui no sítio Manaim para mostrar aqui essa bênção, olha aí olha aí, estão vendo? Coisa linda demais, né? Isso aqui é um pé de alporquia de manga que meu esposo tirou lá de casa, né? Olha isso aqui Vou mostrar aqui para vocês Muito bonito, né? Tá tudo sujinho por aqui É muito serviço pouca gente para fazer Mas é assim mesmo, né? O importante é a gente estar bem com Deus Saúde A trabalhar Vou mostrar aqui o pé de goiaba Tá tudo assim Todo floritinho Todo cheio de goiabinha E é isso aí, gente Na paz do Senhor Jesus Na paz do Senhor Estamos aqui no sítio Subira já está ali dentro do açude Passando a rede Está todo enxapelado Ela tem que ir de dar Tanto não se sabendo Eu estou vendo O que eu posso dizer É uma pescarinha Música 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 É gente, tá pensando que vida de pescador é vida fácil? Não é não Meus irmãos, vocês estão vendo como o açude ele baixou bem, né, esse verão Esse tempo todo que a gente tem esse açude é a primeira vez que a gente vê ele baixo desse jeito Sem ter sido a gente, né? É, nós nunca tínhamos, assim, a gente é que baixa a água, né? Mas este ano, esse período aí do verão tem sido pesado Só pra vocês terem uma noção aqui da escada, que a água fica aqui em cima dessa roupa E olha como tá Tá bem, baixou, baixando mesmo Mas é assim mesmo, né? Nosso pai é quem comanda tudo e tá sob controle de tudo, ele é que decide Nós estamos aqui só administrando aqui, cuidando Até o dia em que ele vier nos buscar Nós estamos esperando ansiosos que ele venha nos buscar Eu vou te alagar até no outro Vamos passar o resto por ali Porque agora aí, dali pra ali, pobre E agora dá pra passar por ali Agora vamos te alagar até no outro Vamos passar o resto por ali Do lado, lá da porta 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 Então eu vou também ir alagada Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Me sentar aqui no meu balanço, sabe? Olha o balanço, ó Uh! 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 Meu marido que fez esse balancinho pra mim E daqui a pouco a gente volta de novo aí Pra mostrar o que vai dessa pescaria aí Tá bom? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra vocês quem vem vindo ali Olha quem vem vindo Meus irmãos, vocês acreditam que Ibira ficava em cima desse cabo de aço Com esse açude cheio Ninguém olhava esse cabo de aço Tá tremendo! Será? Será, Bia? Se rasgar e pelo menos ficar alguma pra eu comer Só trabalhando, correndo atrás de outras bênçãos Porque... Ah, gente! Nós temos muita bênção pra contar Carro pra apagar Não, meu irmão Mas tá pertinho de terminar Porque Deus é maravilhoso Olha a nossa canoa Jesus está no nosso barco Estão lendo ali, ó? Tá já apagadinho Mas nós vamos dar um grau nela Gente, é vento aqui Que... Muito forte o vento Com certeza vocês estão escutando aí na gravação, né? Ai, meu Deus do céu Me balançou É porque, meus irmãos Tem que ter uma rede Que ela é própria Pra despescar açude Ela é... Não é de fibra, né? E... Porque tem tambatinga aqui Tambatinga é um peixe grande E ele sai rasgando tudo mesmo Ó A seguilha vai puxando Um bagre Reventou Olha aí, ó Ele é mais lado que o meio cozido Tem? Esse tá pequeno É grande, né? É grande, né? Ih, ó Ih, ó Ih, ó Dá um assadinho Olha aí, seu Antônio Meu nome Nosso amigo É muito lindo Lá Quando a gente tá vindo pra Bahia Beleza Bom Veloso O nome do lugar lá Beleza Para a gente tá vindo É um treino É só um treino O meu dirigente tá querendo me... Quando eu passar um dia aí Na hora que ele olhar esse vídeo É o que ele vai dizer Vocês estão indo só escondido, né? Tá num ameaço aqui, gente Eita, olha aí Esse é medonho, esse tá gordo, Bira Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Tô um pouco meia rouca Falando meio grosso Eita, meu Deus Esse aqui tá bonito de baixo Esse tá bonito Tá bonito Tem muito pra dar um palmo e mostrar o tamanho Daquele mande que tá dentro da... Não, depois nós vamos ver Aí, gente, quem tá chegando aí Gente, a pescaria deu... Deu que boa Deixa eu subir aqui mais rápido Cuidado Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Muito bom Você olha desse... Ah, essa é a hora que tava aí dentro Cê é medonha, hein Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.